Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa dica é maravilhosa porque esse material aqui é lançamento, é lançamento da editora Vida Nova e esse material aqui, esse livro, essa obra, ele esgota o assunto acerca da homossexualidade e ele vai trabalhar todos os textos, eu falei todos, todos os textos que trata desse tema, tanto no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e Robert Gagnon, ele vai trabalhar o contexto histórico, cultural, antropológico, sociológico, exegético, hermenêutico, teológico, e ele vai apresentar argumentos convicentes, não discriminando os homossexuais, mas sim a prática, a prática, mostrando que a prática homossexual, ela é, a Bíblia é condena, peripitoriamente, a Bíblia condena, Deus condena, Cristo condena, o Espírito Santo condena, então é maravilhoso, principalmente quando ele vai fazer a exegese, quando ele faz a exegese dos textos e aplicando a hermenêutica, a interpretação responsável, lúcida, coesa e coerente. Para quem não conhece Robert Gagnon, deixa eu mostrar aqui, o camarada tem um currículo enorme, não é qualquer um, ele é PhD, é doutor em teologia, porque PhD é doutor em teologia, pelo seminário de Princeton, é professor de teologia do Novo Testamento, aqui está o nome, eu não vou pronunciar porque eu não falo inglês, então para não pronunciar errado, prefiro não pronunciar. Ele lecionou por mais de duas décadas, aqui também, onde ele lecionou, não sei pronunciar, para não pronunciar errado e não pagar mico, prefiro não pronunciar. E também foi professor, aqui também, onde ele foi professor, e sua área de estudo principal concentra-se em teologia paulina e nas questões envolvendo a ética bíblica sobre a sexualidade. E ele é presbítero, ele é presbítero em uma igreja presbiteriana em Pistiburg, Estados Unidos. Aqui está a foto dele, e essa obra já é antiga, essa obra de 2001, que ele lançou, e agora a Vida Nova lança em primeira mão essa preciosidade. Não tem, não tem aqui no Brasil uma obra como essa, não tem. Você pode ter vários livros sobre esse assunto, mas da forma que ele trata aqui, não temos livros. Que chegue perto, que chegue perto dessa obra, é a melhor obra que vai tratar do assunto. A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica de Robert Gagnon. Deixa eu correr aqui, que eu vou mostrar o sumário para vocês. E o sumário é extenso, tá? Muito grande, então eu vou correr, porque tem muita coisa para falar aqui. Aqui, é só fera que indica a obra, indicando a obra. Jürgen Becker, C.K. Barth, James Barr, C.B. Crenfield, James Duncan, que não estava vivo ainda. Bruce Metzger, que foi o maior erudito em grego do século XX, tá? Indica também. Então, meu irmão, é só fera indicando essa obra. Deixa eu correr aqui. Aqui, ó. Essa é a primeira edição de 2021, né? Saiu agora, saiu do forno, né? Está no forno. E essa obra, ela é de 2001, que ele lançou essa obra lá nos Estados Unidos. E só agora, depois de 20 anos, a Vida Nova, ela lançou aqui no Brasil. E vamos correr aqui, porque o sumário é gigantesco. O sumário é gigantesco. Então, eu não vou ler todo o sumário, porque senão vai tomar muito tempo. Ele começa com agradecimentos, reduções e reduções gráficas. Aqui, ele vem com a introdução, tá? Ele vai falar aqui, ó. Os riscos pessoais intrínsecos ao escrever um livro como este. Que muita gente pode chamá-lo de homofóbico, de preconceituoso, né? Que no mundo de hoje, qualquer coisa que você fala acerca da prática homossexual, você é tapado, você é enrustido, você é preconceituoso, você é homofóbico. É sempre esses rótulos, né? Que o movimento LGBT coloca em nós. Aqui, ó. Motivação para sair do armário. E o argumento deste livro. Ele vai apresentar dois argumentos. Primeiro argumento. Ele vai trabalhar com os textos bíblicos. Não vai ser tendencioso. E o segundo argumento é que vai ser impossível, praticamente, alguém refutar. Porque ele vai trabalhar, como eu falei, o contexto histórico, cultural, antropológico, sociológico, exegético, hermenêutico, teológico. O que você imaginar, ele vai trabalhar. Mostrando e evidenciando que a prática é pecado. E no capítulo 1 aqui, que ele vai dividir em partes, ele vai começar aqui, o testemunho do Antigo Testamento. Aí, ele vai trazer a historicidade dos povos antigos, lá da Mesopotâmia, lá da Mesopotâmia, que tinha essas práticas. Trazendo códigos de leis antigos, enfim. Inclusive, vai ter aqui várias notas de rodapé. E uma das notas de rodapé, ele vai falar que Hammurabi, ele tinha relações sexuais. Hammurabi, que foi um grande rei, né? E tem aquele código famoso, o código de Hammurabi, que foi encontrado aí, praticamente, tacto. Ele, praticamente, era homossexual ou bissexual. Ele era casado, mas tinha relações sexuais com homens, com garotos. Aí, ele vai falar aqui, o testemunho do Antigo Testamento. Os antecedentes do Antigo Oriente Próximo. O que o Antigo Oriente Próximo traz sobre isso? Ele vai trazer as leis daqueles povos falando sobre a homossexualidade. E já existia a Mesopotâmia, aonde o mundo começou, né? O Egito. O Egito tem pouca coisa, né? Você tem algumas gravuras, algumas artes eurogríficas. Mas, não dá para bater o martelo se o Egito tolerava essa prática. Porque todos os códigos de lei do Egito se perdeu. Não temos. Não resistiram ao tempo. Mas, vai mostrar aqui algumas evidências em relação ao Egito. Vai falar também sobre o Império Intita, Canaã e vai dar o resumo. Então, ele começa aqui com os antecedentes históricos. Mostrando a prática homossexual lá na Mesopotâmia, do Egito, no Império Intita. Os antecedentes do Antigo Oriente Próximo, enfim. Depois, ele começa aqui. Ele vai arrebentar Gênesis, capítulo 1, capítulo 1 ao capítulo 3. Relatos da criação. Por que isso aqui é importante? E, independentemente, se você for teólogo, se você for ateu, se você não tiver religião, toda a sociedade, isso é biologia, isso é antropologia, sociologia, está sustentada em um homem e uma mulher. Porque o homem e uma mulher que procria. Então, se você pegar dois homens e colocar em uma ilha, e depois de 60 anos você voltar lá, não vai ter mais nada lá. Porque homem com homem não gera filho. Mulher com mulher também não gera filho. Então, ele vai trazer aqui, em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, mostrando que o projeto de Deus, o plano original de Deus foi o casamento entre um homem e uma mulher, não homem com homem e homem com mulher, não homem com homem e mulher com mulher, mas o homem e a mulher. E ele vai mostrar também que toda a raça humana se sustenta no casamento entre um homem e uma mulher. Porque daí vem os filhos, daí vem a sua prole. Então, ele trabalha aqui de maneira fantástica, trazendo contexto histórico, cultural, exegético, hermenêutico, teológico, fantástico, relatos da criação. Esse aqui é demais. Esse aqui é demais. É irrefutável. Porque se Deus tolerasse, ou se Deus aprovasse a prática homossexual, Deus não faria Adão e Eva e faria mais dois casais. Dois homens e duas mulheres para viver junto. Mas Deus não fez. Deus fez um homem e uma mulher porque ele tinha um propósito. A procriação. Ele falou para Adão e Eva, multiplicai, encher a terra. E isso não pode ser dito para dois homens e para duas mulheres, porque não pode procriar. A mulher não pode engravidar uma outra mulher e o homem não pode engravidar outro homem. Isso aí é bíblico. E esses argumentos não são homofóbicos e preconceituosos. São argumentos que todo mundo sabe. São argumentos que todo mundo sabe. Depois ele vem falar aqui, Gênesis capítulo 9, dos versículos 20 a 27, sobre o ato de Cã e a maldição de Noé. Aqui também é fantástico. Ele vai dar cinco interpretações, praticamente, sobre esse texto. Vai trabalhar o contexto histórico daquela época. Vai trabalhar o contexto cultural daquela época. Coisa que ninguém fala, gente. Por isso que esse livro esgota o assunto. Não tem um material aqui no Brasil que trate do assunto como Robert Gagnon trata nesse livro aqui. Depois, Gênesis capítulo 19, versículos 4 a 11. Ele vai trabalhar a exagese, a hermenêutica, a historicidade, a antropologia, a sociologia, o contexto histórico, cultural dos versículos. E vai trabalhar a exagese, evidentemente. A história de Sodoma e Gomorra. Aqui é fantástico também. Outras interpretações antigas sobre o pecado de Sodoma. Aí ele vai entrar no contexto histórico. Depois, Juízes capítulo 19, versículos 22 a 25. Que é o estupro da concubina do Levita. E aqui ele trata de um excurso. A imagem das mulheres em Juízes capítulo 19 ao capítulo 21. Sempre vai trabalhar o contexto cultural e o contexto histórico. Para você entender. Para depois trabalhar a exagese e a hermenêutica. Fantástico. Depois aqui. Prostituição cultural homossexual em Israel. Porque vários deuses. Como Baal, Asherah, El e outras divindades. Tinham prostitutas cultuais e também prostitutos cultuais. Que eram homossexuais. Homens afeminados. Que tinham relações sexuais com outros homens. No culto a essa divindade. Ou as divindades. Excelente aqui. Depois ele vai trabalhar aqueles dois textos famosos. De Levítico capítulo 18 e 22. E Levítico capítulo 20, versículo 13. Que falava que um homem que se deitasse contra um homem. Era digno de morte. Então ele vai trabalhar todo esse contexto. O significado de Tor-Ebar. Que é uma palavrinha hebraica. Ele vai trabalhar essa palavra. O significado. O contexto. Tudo em relação a homossexualidade. Aí ele vem. A questão da autoridade da lei levítica hoje. A influência de Levítico sobre Paulo. Abala a sua credibilidade moral. Ele faz uma pergunta e vai trabalhar. Porque Paulo era judeu. E Paulo conhecia muito bem Levítico. O livro de Levítico. E Paulo foi contra também a prática homossexual. Depois ele vem aqui. Por que a proibição da relação sexual entre homens? Ele faz a pergunta e ele vai responder. Conexão com a idolatria. Impossibilidade de procriação. Porque dois homens não podem procriar. E lá em Gênesis capítulo 1 a 3. Ele explica que esse foi um dos objetivos da criação do primeiro casal. E de Deus instituir o casamento da procriação. E dois homens não podem procriar. Contato do sêmen com excrementos. Porque quando um homem penetra outro homem por trás. O ânus não foi feito para ser penetrado. Tá? Não foi feito para ser penetrado. O ânus foi feito só para sair os excrementos. Tudo isso ele vai explicar aqui. Isso também é questão de saúde. De higiene. Descomplementaridade de gênero como violação da ordem criada. Então ele vai trabalhar todos os argumentos que você possa imaginar. Deixa eu correr aqui. Que é muita coisa. Olha só. É muita coisa. Vai tratar sobre Davi e Jonatas. Aqui eu não vou ler porque eu vou correr. Vocês pausam o vídeo aí. E dão uma olhadinha. Que é muita coisa. Vocês pausam aí o vídeo. E vão olhando aí. O sumário. Tá certo? Deixa eu ler. A gente não termina o vídeo. Aqui ele vai falar sobre Davi e Jonatas. se eles eram homossexuais. Porque os homossexuais usam essa passagem de Davi e Jonatas para falar que os dois eram homossexuais. Tiveram relação homoafetiva. Ele vai falar que não. Aqui. O intercurso homossexual como prática contrária à natureza. No judaísmo primitivo. Olha só. Vai falar sobre a bestialidade. Homos transando com animais. Depois aqui. O testemunho de Jesus. Vocês pausam aí. E vão lendo. Depois o testemunho de Paulo. E de Deltero Paulo. Deltero Paulo. São as cartas que muitos entendem. E ele entende também. Robert Gagnon. Que Paulo não escreveu. Como Colossenses. Como a carta aos Efésios. A segunda carta. Aos textos alunicenses. Enfim. E aqui ele vai trabalhar. Romanos. Todo mundo sabe. É uma carta paulina. Genuína. Então ele vai trabalhar. Todo o contexto de Romanos 1. Onde Paulo. Principalmente os versículos 26 e 27. Onde Paulo trata da homossexualidade. Tanto feminina. Como masculina. Ele arrebenta aqui. Quando ele traz o contexto histórico. Cultural. Sociológico. Depois a exegese. A hermenêutica. O camarada arrebenta. Depois vou ler uma parte para vocês aqui. Se der tempo. O testemunho de Paulo. E de Deltero Paulo. Vocês pausam aí. Dão uma pausada. No vídeo. E leem. Tá. E leia. Leia esse. Essa parte aqui. Porque. É importantíssimo. Tá. Muita coisa ele fala aqui. Que ele arrebenta. Ele esgota o assunto. Praticamente. Né. Ele trabalha tudo que você possa imaginar. Todas as perguntas. Todas as perguntas. Tá. Deixa eu correr aqui. Aqui ele continua. Sobre Romanos ainda. Capítulo 1. Tá. E aqui no final. Ele vai trabalhar aquela. Primeiros Coríntios. Capítulo 6. Versículo 6. Capítulo 6. Versículo 9. Primeiro Timóteo. Capítulo 1. Versículo 10. Lá em primeiros Coríntios. Capítulo 6. Versículo 9. Ele vai trabalhar. O significado de Malakói. Tá. E depois o significado de Arseno Koitai. Tá. Tudo no grego. Ele vai trabalhar com a exegese. Uma exegese apurada. Coesa. Concisa. Tá. E ele vai ser totalmente parcial. Vai mostrar o texto como o texto é. E vai. Vai arrebentar. Os argumentos são fantásticos. São fantásticos. Aqui. Depois ele vai trabalhar aqui. O significado de Arseno Koitai. Em 1 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 10. O que Paulo queria dizer. Tanto em Corinto. Como. Na sua primeira carta. A Timóteo. Aí vem a conclusão. Depois daqui. Ele vai trabalhar. A relevância hermenêutica do testemunho bíblico. E aqui ele é demais. Tá. A relevância hermenêutica do testemunho bíblico. Em relação a esse assunto. Tá. Pederastia. Se a Bíblia condena ou não. A homossexualidade. O que você imaginar. Você pausa aí. Dá uma pausada no vídeo. E vocês vão lendo aí. Tá. É muita coisa. Eu não vou ler. Porque é muita coisa. Já estamos com 19 minutos. Isso porque eu estou correndo aqui. Que eu gosto. Vocês sabem. Nos meus reviews aqui. Eu gosto de explicar bem. Deixar muito bem. Explicadinho. A obra aqui para vocês. Para vocês comprarem. E não se enganarem. Eu não gosto de fazer propaganda enganosa. Até porque eu não estou ganhando nada para fazer isso. Não ganho um centavo. Tá. Então está aí. Vocês pausam o vídeo. E dêem uma olhada. Aqui chegamos na última parte. Ele continua ainda. Trabalhando aqui. Ele trabalha aqui nessa última parte. A relevância hermenêutica do testemunho bíblico. Aqui ele continua. Vocês estão vendo aí. Tem uma parada aqui. Vocês pausam. Dá uma pausada. E leiam. Tá. Aqui está o resumo. Tá. Está o resumo. Depois vem a conclusão. Aí vem. Recapitulação dos argumentos. Conclusão. Questões de política e eclesiástica. Questões de política e eclesiástica e pública. Uma palavra final. Sobre o assunto. Depois aqui está o índice de passagens bíblicas. Índice de fontes antigas. E índice onomástico. Onomástico. 535 páginas. Tá. 535 páginas. Deixa eu pegar uma parte aqui desse livro. Todo livro é maravilhoso. Todo livro. Todo assunto que ele vai tratar aqui. Vamos pegar Romanos 1. Vamos pegar Romanos 1. Deixa eu pegar aqui. Romanos 1. Capítulo 1 de Romanos. Versículos 26 e 27. Página 249. Vamos lá rapidamente. Que o tempo ruge, né? 249. Estou estudando esse livro. Estou amando, rapaz. Pensa num livro maravilhoso. O que é isso? 257, na verdade, né? 257. Deixa eu ver. 257. Aqui, ó. 257. Ele traz uma clareza em Romanos 1. Que é demais. Aqui, ó. Romanos capítulo 1. Versículos 26 e 27. Intercurso homossexual como prática contrária à natureza. E aqui, gente. Tem bastante nota de rodapé. As páginas. Muita nota de rodapé. Ele vai citar obras. Vai citar outros teólogos. Vai citar fonte. É maravilhoso. Uma obra magistral. Mostrando que o camarada fez uma pesquisa. Ele foi a fundo mesmo. Ele foi lá no fundo do poço. Ele cavou. Até o fim da cova. Do buraco. O cara foi demais. É o que ele fala aqui. O erotismo homossexual é um exemplo particularmente pungente da escravidão humana, as paixões e do juízo e do justo juízo de Deus. Justamente porque representa um paralelo entre uma negação da realidade de Deus na dimensão horizontal ética e a indolatria na dimensão vertical divina. Em outras palavras, a indolatria é uma supressão deliberada da verdade disponível aos pagãos no mundo que o cerca. Mas o mesmo ocorre com o intercurso homossexual. O Romano João Paulo fala da indolatria. Que é um pecado gravíssimo. Também fala desse pecado da homossexualidade. Paulo enfatiza isto. Isto ao adotar a expressão contrário à natureza. Tendo em vista o significado de contrário à natureza, parafizem, parafizem, ele usa muito o grego, né? É de expressões comparáveis usadas por escritores judeus no período para designar o intercurso homossexual. O sentido da expressão em Paulo é claro. No mínimo, Paulo está se referindo à complementaridade anatômica e procriadora do homem e da mulher. Por isso que é contrário à natureza. Porque o homem com o homem não pode gerar. E mulher com mulher também não pode gerar. Não pode gerar. E aqui, em outra rodapé que ele vai trazer, explicando. Tudo sobre esse conceito, né? Do contrário à natureza. Olha só. O tanto de nota em rodapé, exegética, hermenêutica. Porque não dá para ler. Porque é muita coisa. Aí vem, ó. Em um linguajar mais direto, Paulo, na prática, defende que até mesmo os pagãos, que não têm acesso algum ao livro de Levítico, deveriam saber que o erotismo homossexual é contrário à natureza. Porque os órgãos sexuais básicos do homem e da mulher se encaixam. O que não acontece com o de duas mulheres ou dos dois homens. Então, eu preciso nem explicar o que ele falou aqui, né? Dois pênis não se encaixam. Assim também como duas vaginas não se encaixam. É isso que ele está falando. Deus não fez isso. Deus fez o pênis para a mulher e a vagina para o homem. Para os dois se encontrar. Os dois se encontram ali numa relação sexual no casamento. Aí sim dá certo. É isso aqui que ele está dizendo em outras palavras, tá? Estou aqui explicando, mas vocês entenderam. De novo, com a palavra encaixam, quero dizer não somente a junção física do pênis e da vagina, que se encaixam como uma luva, mas também sinais da complementaridade proporcionada pela capacidade de procriação. de procriação e de estimulação mútua e prazerosa. Esses sinais deixam claro que nem o ânus, o orifício para excretar dejetos, nem a boca, o ofício para ingerir alimentos, são orifícios complementares para o membro masculino. Para Paulo, era uma simples questão de, com base no senso comum, observar a anatomia humana e a função procriadora e concluir que até mesmo pagãos que desconheciam a revelação direta de Deus na Bíblia, não tinham desculpa alguma para não saber. Porque Deus colocou a sua lei no coração deles, na mente. Então eles sabem o que é certo e o que é errado. E aqui embaixo, sempre notas de rodapé. O fato de Paulo pensar na natureza, não como um modo que as coisas geralmente são feitas, isto é, convenção cultural, mas como a forma material da ordem criada. Paulo afirma que, no que diz respeito à adoração de ídolos, a vontade de Deus é claramente visível ou evidente. panenon. Panenon. A palavra grega. Porque desde a época da criação do mundo, suas qualidades invisíveis ta aurata são claramente vistas. Katoratai. Katoratai. Sendo possível ser mentalmente aprendidas por meio das coisas feitas. Aí ele vai trazendo todas as palavras em grego. Em outras palavras, a percepção visual da criação material feita por Deus, o que certamente inclui a observação de corpos celestes, um recurso filosófico comum, deveria levar a uma percepção mental sobre a natureza e a vontade de Deus. Do mesmo modo, o leitor deve ter em mente que o argumento que apela à natureza em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27 está relacionado, sobretudo, com a percepção visual da complementaridade física entre o homem e a mulher. A complementaridade dos órgãos sexuais. Por isso que é contrário à natureza. Então ele vai explicando por que Paulo usa essa palavra contra a natureza. Contrário à natureza. Você ter relações sexuais com homem, um homem. Com outro homem, uma mulher. Com outra mulher. É contrário à natureza. Porque Deus não criou o homem e a mulher para isso. Para se relacionar com pessoas no mesmo sexo. E sim com o sexo oposto. A Bíblia afirma e reafirma o casamento. O casamento do homem e de uma mulher. Aí ele vai explicando. Tá? É muita coisa que ele explica aqui. Eu só li uma parte para você ver o peso dele e muita nota de rodapé. Bastante nota de rodapé. Deixa eu só pegar aqui primeiras corintios agora. A hora passa muito rápido. Aqui, ó. Primeiro corintios capítulo 6 versículo 9 página 311 sobre o significado de Malacóia ali. Muita gente fala que Paulo não está condenando a homossexualidade. Será que é verdade? Aí ele vai explicar fazer uma exegésia do texto depois aplicar o texto com a hermenêutica bem coesa, consistente. Vamos lá. Aqui, ó. O significado de Malacóia em primeiras corintios capítulo 6 versículo 9 Na lista de falhas morais de primeiras corintios capítulo 6 versículo 9 e 10 traduzi Malacóia que significa literalmente os macios por machos afeminados que desempenham o papel sexual de fêmeas Malacóia Então Malacóia é o passivo na relação e Arsenokoitai que significa literalmente literalmente aqui é a exegésia aqui também é o significado dessa palavra significa literalmente os que põem machos na cama os que põem machos na cama por machos que levam outros machos para a cama os defensores da homossexualidade entre os cristãos oferecem outras interpretações alguns destringem o significado e outros o ampliam tentando defender o texto distorcer o texto em sua tradução de Malacóia Robin Scrooge propõe o significado restrito de garotos de programa garotos de programa afeminados aqui está nota 92 está vendo nota 92 aí você vem aqui na nota 92 vai estar falando sobre esse camarada que praticamente defende defendia a homossexualidade aqui vem outras notas também muita coisa ele comentando aqui nas notas de rodapé adotando uma abordagem diferente dele Martin sustenta que em textos gregos Malacóia tem um sentido amplo de os afeminados ele prossegue e afirma que no mundo antigo Malacóia quando se refere a homens a homens pode denotar elementos tão diversos como a tendência para a vida fácil ou decadente um gosto por roupa roupas caras e comidas finas atenção demasiada ao cuidado com o cabelo ter cabelo comprido uso de perfume maquiagem maquiagem gula excesso de relações sexuais heterossexuais preguiça ou aversão aos rigores da vida de um filósofo covardia e aceitação de penetração pelo pênis de outro homem então tem vários significados o que Martin quer dizer é que visto que o termo reflete a crença de que traços femininos são inferiores ele é misógino e aqui os intérpretes contemporâneos devem abandonar um apelo ao que a bíblia diz olha só tanto Skrull quanto Martin procuram tornar a palavra malakói inutilizável para aqueles para aqueles que consideram pecado todo o comportamento homossexual Skrull ao mostrar que a palavra é restrita demais para abranger homens homossexuais passivos que não se prostituem Martin ao demonstrar que a palavra é ampla demais para ser levada a sério hoje em dia pois ela abrange não somente homens homossexuais passivos mas também quaisquer homens heterossexuais que exibem a afeminação em minha própria interpretação agora ele falando o Gaiom é possível que o significado de Malakói em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 que se você tem que pegar também um contexto que Coríntios é uma cidade depravada se situa em algum ponto entre somente homens homossexuais passivos que se prostituem e homens heterossexuais e homossexuais afeminados heterossexuais e homossexuais afeminados uma vez que a palavra tem uma ampla gama de sentidos em textos gregos seu significado específico para determinado autor vai variar mas aqui Paulo coloca essa falha moral em uma lista de ofensas que levam a exclusão do reino que Paulo fala ficarão de fora isso sugere que ele está se referindo a uma ofensa mais séria do que simplesmente um desmunhecamento cadê essa palavrinha aqui simplesmente um desmunhecamento aqui simplesmente um desmunhecamento aquele cara que quebra a munheca munheca quebrada chamada munheca quebrada contra Marte por exemplo em 1 Coríntios capítulo 11 do 2 ao 16 Paulo defende incisivamente que mulheres que oram e profetizam devem usar véu ele assinala que o cabelo curto é natural para homens e que o cabelo cumprido é natural para mulheres mas em momento algum nos muitos tipos de argumento que usa ele sugere que o uso de coberturas inadequadas coberturas inadequadas para a cabeça ou peteados igualmente inadequados levarão a exclusão do reino de Deus por conseguinte se Malakoi desrespeitam a crítica geral da afeminação nos homens que tipo de afeminação levaria a uma punição tão séria para um judeu em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 os Malakoi aparecem intercalados entre adúlteros pessoas que praticam um ato de intercurso sexual e moral e Arsenokoitai pessoas que têm alguma coisa que ver com um ato imoral de intercurso homossexual o intercurso sexual e moral parece ser então uma marca que identifica os Malakoi se não Paulo não citaria além disso o próprio qualitativo macio que é a interpretação de Malakoi literalmente sugerem homens que desempenham o papel feminino na relação sexual com outros homens então ele vai explicando o conceito de Malakoi e o conceito de Arsenokoitai é maravilhoso ele faz uma exposição detalhada da palavra detalhada das duas palavras tanto Malakoi como Arsenokoitai assim também como em Romanos capítulo 1 versículos 26 e 27 ele faz também uma análise exergética e detalhada do capítulo falando da indolatria e dos pecados ali principalmente dos pecados envolvendo pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo trazendo o sentido do contrário à natureza por que Paulo usa essa palavra por que é contrário à natureza enfim então gente vou parar por aqui porque é muita coisa tá é muita coisa que ele vai trabalhar aqui então é um livro maravilhoso que você precisa ter em sua estante você precisa ter em sua biblioteca a bíblia e a prática homossexual textos hermenêutica de Robert Gagnon um livro maravilhoso que ele esmiúça todos os textos que fala sobre o assunto todos de maneira exegética teológica antropológica sociológica histórica e cultural então não preciso falar mais nada vocês viram aqui o peso da obra pelo sumário e se vocês gostaram de mais uma dica de leitura de mais uma super dica de leitura deixe aqui nos seus comentários se inscrevam no canal se você não é inscrito acione o sininho para receber todas as notificações deixe o seu like também no vídeo se vocês gostaram se vocês não gostaram comente também se vocês gostaram ou se vocês não gostaram tá certo Deus os abençoe muito obrigado mais uma vez até as próximas ou melhor até os próximos reviews fiquei tão fiquei até emocionado aqui né até os próximos reviews e as próximas indicações tchau 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 A CIDADE NO BRASIL